Ah, então você veio nesse vídeo porque você queria se inspirar, queria sair daqui bem motivado pra ir logo direto para o seu programa de preferência, pra ir pro seu caderno de desenhos, fazer alguma coisa artística, porque você sai daqui energizado, motivado e sempre a mesma história. Você começa a desenhar, vê que não tá rodando e deixa quieto pra depois, né? Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre algumas das ilusões que esses processos acelerados causam na gente? Eu acho que tem um papo legal aqui pra gente bater logo depois da vinheta. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Eu sou a minha Guilherme Freitas e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas relações entre tempo e arte que eu acho que fazem sentido e nesse projeto, inevitavelmente, a gente vai ter que dar uma penteada sobre o assunto de inteligência artificial que não vem pra esse canal há muito tempo, apesar de eu, nas últimas duas lives que eu fiz, uma foi no canal da Nick, eu tava junto com o Lailton lá, e a outra foi, acho que quarta-feira passada na Twitch, eu fiquei falando horas de inteligência artificial, dos meus medos, dos meus anseios, das minhas ideias, de como isso fez, eu re-refletir as coisas que eu penso sobre arte, mas principalmente essa com relação ao tempo, porque a grande promessa da inteligência artificial é que toda imagem vai ser feita em 30 segundos e que você agora não precisa mais treinar nada. Uh, que demais! É... Ah, que ótimo! Tô muito feliz, Guilherme! Então vamos conversar sobre tudo isso enquanto a gente acompanha o processo acelerado, lógico, de criação de duas thumbnails que eu fiz pra nossa cena da tartaruga, a tartaruga anciã parte 2 chegando aí, a gente vai continuar progressivamente durante este ano desenvolvendo essa ilustração, eu acho que ela vai estar pronta só em dezembro, mas a gente vai fazendo isso, já faz o quê? Uns sete vídeos que a gente não toca nesse assunto, mas vamos colocar vocês aqui pra assistir isso, eu também faço um pouquinho de um conceito colorido com relação a esse altar de pedras, e ele tá muito simples, mas eu acho que tudo bem pra essa primeira leva, eu vou continuar produzindo design em cima desse modelo nos próximos vídeos. Então, gente, vamos lá conversar um pouquinho sobre essa dimensão de tempo, né? Você pode ver que um processo acelerado, ele faz um péssimo trabalho de comunicar o verdadeiro dimensão temporal daquele processo. Na verdade, acho que esse era o único e grande apelo desse formato, quando eu conheci ele também mais de 10 anos atrás, que era essa coisa de ver algo que tende a ser tão lento, tão oneroso que é o trabalho do desenho, e ver ele surgindo de forma acelerada é muito interessante, você repara até nessa transformação das coisas de uma forma diferente. Me lembra aqueles vídeos de time-lapse de planta crescendo, que você vê a plantinha fazendo assim, e ela vai subindo e vai mudando, né? Aí você fala, caraca, como é que pode alguma coisa que parece tão estática, tão imóvel, né? Todo dia eu olho e ela não se mexe, exibir esse comportamento tão vivo, tão ativo, né? E é essa dimensão do tempo, ela tá ali envolvida em tudo. E, similarmente às plantas, eu acho que a arte também tem um elemento parecido, porque tem uma sementinha, né? Que é plantada no meio da gente, normalmente na infância, que diz que criar coisas é muito legal. Se tudo der certo durante esse processo, você vai perceber uma coisa, que é aprender coisas novas é mais legal ainda, sabe? Então, eu sinto que isso tem muito refletido na minha cabeça com relação a esse processo, né? Às vezes parece que o aprendizado do desenho, ele é um obstáculo, né? Ele é o empecilho entre você e o resultado da arte que você queria. E, de alguma maneira, esses produtos de inteligência artificial que surgem por aí oferecem, né, pelo menos a promessa de uma resposta a isso. Ah, o desenho demora pra ser feito? Vamos fazer em 30 segundos. Ah, demora muitos anos pra aprender a fazer todas essas coisas com nível de excelência profissional? Então, agora qualquer um vai fazer na velocidade que quiser, né? Porém, tem uma dimensão aí que acaba se escapando, essa de que quanto maior é o seu envolvimento nesse processo de aprendizado de fundamentos de desenho, de pintura e tal, você não vai estar somente aprendendo novas maneiras de transformar o mundo, sabe? De pegar tinta e papel e fazer algo novo com aquilo. Ou de pegar a caneta digitalizadora, transformar uma tela em branco em algo que tenha informações, sentido, lógica, estética, aparência, apelo, né? Você não tá só aprendendo a transformar o mundo, você tá se transformando. O processo de aprendizado não é o processo de criação de artes, é o processo de criação de artistas, né? Então, essa jornada de aprendizado, de melhoria, de confronto com a própria falibilidade, de entender que você é um humano limitado, limitado na sua atenção, limitado na sua disponibilidade de tempo, limitado na sua capacidade motora, limitado de tantas maneiras, né? Mas que você consegue, lentamente, ir transcendendo alguns desses limites. E ir se vendo na possibilidade de ser e de fazer o que você não achava que era possível, tem tantas coisas interessantes que acontecem dentro desse processo. Pra mim, a formação interna como gente, que eu sinto que mesmo que o resultado, que o produto da arte fosse necessário, não importante, inútil, ainda haveriam ótimos motivos pra se aprender tudo isso, sabe? Então, essas têm sido algumas das resoluções que eu tenho tido dentro desse processo de me permitir imaginar futuros que não se alinham com o que eu tinha em mente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ser forçado com alguma frequência a fazer de agora em diante, né? Nas minhas outras redes sociais, no Twitter, e nessas lives que eu fiz, eu fiz duas lives, uma no canal da Mickey e uma no meu canal da Twitch mesmo, e nessas duas eu falei horas sobre inteligência artificial e é um papo muito deprimente, porque são esses apontamentos que mostram que, olha, existe uma possibilidade não negligenciável de que as formas profissionais de construção de imagens sejam impactadas de algumas formas, certo? Esse impacto pode ser simplesmente na desvalorização do trabalho criativo como um todo de todas as esferas, porque quando a gente fala de inteligência artificial a gente não fala só de mid-journey dali ou stable diffusion, a gente tá falando também de chat GPT e afins que suplantam diversas áreas criativas e profissionais, né? Quer dizer, não de forma completa ainda ou hoje, mas prometem esse impacto, e esse impacto pode ser mais ou menos abrangente, vai depender de como a realidade vai se dar, a promessa ou é uma desvalorização ou é uma, ao menos assim, um aceleramento desses processos. E não é tudo isso que a gente queria de fato, né? Pogui, o empecilho, o obstáculo entre o trabalho que eu imagino na minha mente e hoje, qual que é a diferença? O que tem no meio do caminho entre hoje e ser o artista que eu sempre quis? É esse tempo todo que eu vou ter que estudar e fazer coisas. Então é essa dimensão do tempo e o tempo, né? Então eu tô querendo falar como essa dimensão do tempo no processo, tanto de desenho numa escala micro como numa escala macro, é muito relevante pra nossa cabeça e pra nossa sanidade também, assim, sabe? Eu sempre fui um artista, gente, que gostava de concluir um desenho numa única sessão de trabalho, né? Eu gosto de começar e terminar em 4 horas, 5 horas, 6 horas, nem que sejam 8 horas depois, eu tenho o meu resultado pronto e ele tá ali, né? E esse projeto da Tartaruga, como vocês podem ver, não me permite fazer isso, porque eu tenho tempo limitado ali pra fazer todas as coisas que eu quero. Então eu vou ter que pegar esse meu processo e quebrar eles em etapas menores e tudo mais. E sinceramente, agora que eu tenho trabalhado com alguma frequência maior, com vários projetos de ilustração ao mesmo tempo, eu percebi que esse é mais ou menos o dia a dia do ilustrador profissional mesmo, que tem ali uma carga horária grande de trabalho envolvida com vários projetos ou vários clientes. É sempre essa troca de, tipo, qual que é o projeto que tem o mais prazo disponível e qual que não tem pra que eu priorize e vá fazendo essas etapas de forma que eu consiga atender todos esses prazos de forma simultânea, né? Não é sobre conseguir fazer um desenho em um período de tempo, né? Mas é conseguir coordenar esses vários projetos de forma coesa e atender todos eles. E depois de, sei lá, uma semana sem ver um desenho, retornar a ele e continuar ele daquele mesmo ponto, certo? Com a cabeça mais fresca, entendendo quais são esses processos. Então essa dimensão do tempo também tem mudado demais durante a minha história aqui no canal. Mais ou menos uns dois anos atrás vocês viram que eu comecei a me envolver a tentar fazer ilustrações que fossem mais complexas, que tivessem mais cenário, mais personagens, mais coisas acontecendo. E foi ali a primeira vez que eu tive que falar Putz, eu tenho que parar, senão eu vou morrer e eu tenho que continuar isso em outro momento. Mas ainda assim tinha essa luta, tinha esse confronto meu com a minha vontade de ter o negócio pronto, certo? Então é quase como se o processo de arte também fosse esse empecilho, né? Esse é o obstáculo no meio do caminho entre eu e o resultado, né? Só que, e aí que tá, gente? Essa visualização que tende a ser pragmática, eu acho, né? Ela bota a gente numa mentalidade de resultados. Dá uma ansiedade da p***. Como é que eu falo isso? De outro jeito. É muito isso. Então, conseguir entrar no ritmo de um processo, entender como é que ele vai ser e manter ele durante projetos que duram meses, essa é uma capacidade de coordenação de tempo, de coordenação de projetos, de envolvimento com coisas que é muito diferente da de poder simplesmente sentar e realizar uma imagem, certo? E eu sinto que o aprendizado a lidar com essas realidades profissionais vem justamente da execução dos desafios que você vai ter quando você estiver fazendo esse tipo de coisa e tudo mais. Então, o outro recado que eu queria deixar com esse vídeo aqui também é que existe uma dimensão, a profissão, que escapa somente à execução técnica das imagens, né? Porque, sinceramente, dentro de vários dos processos que eu mesmo tô envolvido agora e em contato com outros profissionais da área com quem eu tô me consultando e conversando e tendo aulas, né? Eu também... É o que eu tô estudando agora também, gente. Depois eu conto mais. Quando eu tiver concluído, eu conto pra vocês como é que foi. Essa ideia de que 50% do processo de uma ilustração comercial que vai pra um estúdio de jogo, alguma coisa, às vezes metade desse período de tempo é na separação cautelosa e cuidadosa das decisões criativas que são exteriorizadas por meio do desenho. E aí que tá o ponto. Essas atividades de aprendizado, de fundamentos, de pintura, de não sei o quê, de prática, de treino. Esse envolvimento íntimo com esse universo é aquilo que eu disse. Me transforma. Me permite ter ideias que eu nem teria antes, sabe? Então, o processo de aprendizado e de arte não é um atravanco, uma barreira pro resultado artístico. É o que permite ele ir além também, né? É esse acúmulo. Então, eu sinto que por mais que a gente veja nos próximos anos ferramentas que prometem a aceleração desses processos, te garanto que vai ter muita coisa que ainda vai ter que ser aprendida e praticada de forma bem tradicional. Porque nem tudo vai ser respondido tão rapidamente assim. É importante a gente cogitar possibilidades mais extremas nem que seja pra gente simplesmente fazer as pazes com elas, sabe? E na incapacidade de fazer as pazes que a gente lute bravamente pra que essa realidade não se concretize, eu acho que isso daí é importante também, sabe? Que a gente discuta sobre isso. Eu quero fazer um vídeo mais aprofundado com relação à inteligência artificial em si. Eu tô pensando a melhor maneira de trazer isso pro canal que não seja só uma festa de tipo... É no futuro! Que não seja só esse processo de adivinhação. Porque é muito fácil você falar como vai ser o futuro e tá errado. O contrário disso é muito mais difícil. Então, eu até fico assim em que medida me vale a pena fazer esses envolvimentos. Mas um recado que eu também deixei na live que eu fiz falando sobre esse tema, né? Era esse de que tem muita gente preocupada nesse sentido. Pô, Gui, vendo o avanço dessas tecnologias, vale a pena continuar, né? E se isso vai ser um problema real na dimensão que ele promete, então vai ser um problema pra todo mundo, né? Não importa o nível de avanço ou de trabalho ou de tempo aí dentro desse mercado, né? Então, eu não estou, neste momento, correndo para nenhuma outra área produtiva pensando nesse fim, nessa implosão do mercado de arte. Primeiro motivo, porque se a promessa das inteligências artificiais for cumprida, não vai ser só o mercado de arte que vai ser impactado. Vai ser toda e qualquer profissão que eu consiga pensar em fazer vai ser impactada também, sabe? Das mais simples às mais complexas. Essas promessas de substituição e de automação estão aí pra todo mundo, sabe? Eu não consigo olhar hoje pra situação e falar assim, Ah, sim! Isso nunca será impactado. E agora eu vou tomar a decisão mais segura de todas e ir pra cá, sabe? Eu não tenho como... Pelo menos com o conjunto de informações que eu tenho hoje, eu não tenho como apontar. Eu digo isso pra mim. Individualmente, eu não tenho como fazer isso. Imagine pros outros, né? E o outro ponto é esse que eu conversei com vocês, né? Que existem esses motivos tanto com relação a esse desenvolvimento pessoal, a esse relacionamento íntimo com os processos que me levam a novas ideias, a novas possibilidades. Então eu entendo que isso é algo que me agrega, não é só um obstáculo que eu tenho que ultrapassar, mas é algo que constrói não só quem eu sou profissionalmente, mas como indivíduo. Então eu vou manter isso na minha vida independente. Mas eu sinto que tem muita gente que tá construindo uma relação com esse assunto que não tange somente ao profissional. São pessoas que nem puderam ainda em algum momento viver essa vida profissionalmente. Mas só essa ideia de que talvez o desenho tenha perdido um pouco do encanto agora que tem um robozinho que faz algo sinceramente muito surpreendente. Mas é aquele negócio, né? Se a minha fixação com o trabalho artístico fosse somente relacionada ao produto final e não a essas experiências que me transformam no aprender e no fazer, se fosse só isso, eu mesmo hoje poderia contratar outra pessoa pra fazer os meus desenhos por mim, sabe? Porque aí, tanto faz quem fez, mas a minha necessidade é a necessidade de fazer. Não é a necessidade de ter pronto, é a necessidade de fazer. Eu quero fazer. No geral, eu sinto que esse confronto com as possibilidades de um futuro que ameaçam mudar de forma considerável a nossa relação com o tempo, com todos esses projetos que a gente se envolve, tudo isso que nos é interessante, né? Muda a maneira como a gente consegue perceber essas coisas. No final das contas, eu acho que tudo isso tá relacionado a essa noção de como o tempo tá envolvido não só na duração do nosso projeto artístico no momento, mas também nesse desenvolvimento a longo prazo do que é estar nesse processo, nessa jornada artística, mas também com essa noção de que o futuro como dimensão do tempo é essa incerteza que dá medo, que provoca um monte de reações muito fortes na gente, porque a incerteza faz isso, né? Na verdade a impressão que eu tenho é que toda certeza que a gente já teve foi de fato alguma ilusão, né? Inclusive as certezas que você talvez tenha agora, né? A gente não sabe. Esse período é um período de novas incertezas pra nossa cabeça. A vida adulta acho que no geral me propiciou muitas oportunidades pra pra me chocar com a realidade e gostar ou não do que tô vendo. Então se essas dimensões com o tempo na arte vão permanecer iguais ou não eu não tenho como dizer porque afinal de contas o futuro sempre teve esse contexto tão interessante da incerteza e tem algumas pessoas que vão dizer com mais ou menos confiança sobre o que elas acham que vai ou não vai acontecer. Eu passei por momentos de ter muito conflito com lidar com todas essas notícias eu sinto que agora eu tô num lugar muito mais calmo pra lidar com isso parte disso vem sim de uma aceitação dos possíveis piores cenários possíveis e imagináveis que não só abrangem o mercado de desenho de ilustração mas como qualquer outra coisa criativa que a gente como ser humano possa vir a querer fazer profissionalmente ou não esse é um processo que eu tenho passado eu tenho tido dificuldade para articular eles aqui com vocês especialmente no canal mas em outras vias aí eu tenho feito um esforço um pouco maior eu quero trazer um vídeo mais focado só sobre isso talvez se vocês têm alguma dúvida alguma questão que possa me ajudar a guiar esse conteúdo pra vocês mais pra frente eu acho que aqui é um bom lugar pra deixar essas perguntas e sugestões e eu queria concluir simplesmente falando isso de que essa vivência do tempo dentro da nossa experiência como artista seja nos projetos ou no desenvolvimento a longo prazo ele é algo que a gente não pode deixar o vídeo do Speed Art de alguma maneira suplantar toda essa relação íntima com essa ideia superficial de que deveria ser mais simples deveria ser mais fácil e tudo que te promete que vai ser assim infelizmente pelo menos num nível de satisfação pessoal elas não não mudam em nada as vontades dos meus aprendizados né então mas isso daí coisas da minha cabeça espero que algo que eu tenha dito aqui hoje tenha sido útil pra vocês pessoal e vamos conferir o resultado dos nossos desenhos e essa é a nossa página aqui pessoal que vai virar uma página de portfólio muito bonita mais pra frente temos aqui as duas thumbnails a única diferença entre elas é essa altura da câmera porque esse ângulo de visão bem frontalizado né do nosso personagem é algo que eu não quero mudar que eu não vou trocar nessa ilustração a gente tem elementos novos sendo adicionados pra incrementar esse storytelling que são aquelas ideias de conceitualização que compõem mais da metade do processo criativo sinceramente é e aqui vocês conseguem ver né esse ovinho dá uma característica mais legal pra ele uma coisa que eu não gostei desse cenário é que ele é muito simples eu tive poucas ideias ali ele é só um monte de ruínas né é um padrão geométrico no chão eu quero elaborar em cima dele com esse contexto mais possivelmente cultural que talvez tenha essa tartaruga então em cima de algumas pilastras podem ter novas informações ou detalhes ou coisas douradas fazendo tá faltando arquitetura pra esse pra essas ruínas sabe mesmo que sejam antigas eu acho que tem informação faltando aí é e a gente vai trabalhar com isso em breve aí nos próximos vídeos também galera é isso daí a gente se vê no próximo então espero que tenha sido útil o vídeo me deixa aí embaixo algum comentário alguma dúvida algum questionamento que a gente conversa sobre tudo isso no próximo vídeo valeu galera muito obrigado tchau 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 tchau